Música Penhora pode recair sobre direitos aquisitivos de contrato de promessa de compra e venda não registrado. Decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Na hora de fechar a negociação para a compra de um imóvel, todos os detalhes precisam ficar bem claros. Forma de pagamento, se terá parcelamento, como será repassada a posse, por exemplo. O advogado Eric Avelar explica que o melhor instrumento de formalização dessas regras é o contrato particular de promessa de compra e venda de bens imóveis. Uma garantia para todas as partes antes do registro da escritura. O contrato de compra e venda, ele te dá o direito de se tornar proprietário do imóvel, desde que sejam cumpridas aquelas obrigações de que tratam aquele contrato. Então, está lá previsto que você vai pagar em tantas vezes, de tal forma, cumprindo aquelas obrigações, você terá o direito de propriedade do imóvel. Ao julgar uma situação envolvendo esse contrato, a terceira turma do STJ decidiu que a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda, mesmo quando ausente o registro do contrato. E na hipótese de o exequente ser proprietário e vendedor do imóvel objeto da penhora. De acordo com o caso analisado após o não pagamento de duas promissórias oriundas do contrato, a vendedora buscou judicialmente a penhora dos direitos da compradora sobre o imóvel. O juízo de primeiro grau negou o pedido sob o entendimento de que não houve averbação do contrato na matrícula do imóvel e que o bem ainda estaria inscrito em nome da vendedora. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No recurso especial ao STJ, a vendedora defendeu que não era necessário o registro do contrato de compra e venda e a irrelevância do imóvel ainda estar em seu nome para fins da penhora. A relatora-ministra Nancy Andrigue destacou uma inovação do atual Código de Processo Civil, que prevê a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Ela lembrou que nesses casos a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sim sobre os direitos que derivam da relação obrigacional firmada, promessa de compra e venda.